Olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje a gente vai falar sobre chanê. Chanê é aquele passo que a gente vai girando rapidinho, né? Para quem não lembra o que é chanê ou ainda não chegou lá. Aquele passo que a gente faz assim. E chega em uma determinada pose e tal. Sim, é o passo que deixa a gente mega... Ui, que mundo estou, né? O que acontece no chanê? Primeiro a gente vai entender como é que ele acontece e depois eu vou falando dos erros, tá bom? No chanê, a gente vai estar sempre, 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 sempre em primeira posição. E aí eu vou subir um elevê e vou manter exatamente essa distância e vou trocar o meu pé de um lugar para o outro me deslocando. Esse vai ficar fixo e aí eu vou levar a outra perna. Esse vai ficar fixo e eu vou levar a outra perna. Fixo, 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 levo a outra. Sim? Isso é o chanê, tá? Então, o chanê, ele acontece de primeira posição para primeira posição. De frente, de primeira posição para primeira posição. Aqui eu estou fazendo meio giro, certo? Se for um giro inteiro é a mesma coisa. Metade mais metade. Isso foi um chanê. Ok? Depois, além do movimento das pernas, a gente vai pensar em manter escápulas ativadas, né? Então, eu mantenho lá o braço em primeira posição e esse braço tem que ser firme. Enquanto se ele ficar mole, meu chanê vai fazendo assim, tá? Mas a gente vai falar dos erros depois. E bater cabeça, né? Que é aquele movimento que eu faço, que eu olho só por um ponto e marco a cabeça. Vou deixar esse vídeo aqui, ó. Que ele fala bastante coisa sobre como a gente marcar a cabeça. Tá bom? Bom, então, chanê é super simples. É só marcar um pontinho lá. Para treinar, para começar a treinar com a irmã na cintura. Primeira posição e de primeira para a primeira eu vou indo. Sim, essa aula está um sabão. E a gente vai. O problema é que não é tão simples assim, né? Começam a acontecer pequenos erros que muitas vezes a gente nem consegue detectar, né? Os erros. A gente olha e fala, não sei por que que eu não estou indo para onde eu tenho que ir. Então, o professor vai lá e dá uma diagonal de chanês que você tem que sair do ponto A e chegar ao ponto B e você inventa um ponto C, D, E, F no meio, né? Não pode. E aí, o que que acontece? Começo a fazer o chanê e, de repente, na hora que eu vejo, eu tenho que ir para lá, mas eu estou vindo para o outro lado e depois eu vou para lá. Sim, eu fiz... Isso é muito comum no chanê. Por que que isso acontece? Isso acontece porque a gente não está colocando a perna na direção que precisa colocar. Então, eu vou sempre pensar assim. Existe uma linha, certo? No chão. Então, imagina uma linha aqui. E aí, eu vou estar bem em cima dessa linha. Vou subir a primeira posição e os meus pés, eles têm que ficar sempre em cima da linha. Na linha. Pisei para fora da linha. Na linha. Na linha. Pisei para fora de novo. Cada vez que eu piso para fora dessa linha, eu começo a direcionar o meu giro para outra direção. Sim? Então, o erro está aí. Estou lá de novo. Vamos fazer certo, Mari. Estou lá na linha. Marquei um pontinho. Linha. 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 E linha. Ui! Sim? Então, esse é o primeiro treinamento que você precisa fazer para o seu chanê sair do ponto A e chegar no ponto B sem ter ponto C, D, E, F no meio. Ok? E aí, o que você vai pensar sempre? Se você estiver puxando o seu chanê para trás, então eu tenho uma linha nessa diagonal que eu preciso seguir nessa linha da diagonal. Se eu estiver indo para trás, é porque essa minha perna direita, no caso que eu estou indo para a direita, a esquerda vai no lugar certo, mas a direita que é uma volta maior, ela passa da linha. Ela vem para trás. E aí, eu começo a girar indo sempre para trás. Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que essa perna direita não pode pisar tão para trás. Estou lá em cima. Daqui. Segura ela um pouquinho. Daqui. Segura ela um pouquinho. Sim? Um segundo erro que acontece muito no chanê também, é a questão da gente deixar o braço morto, né? Então, aí eu vou fazer um chanê maneira certa. É isso aqui. Braços firmes, escápulas ativadas. Sim? Maneira errada. Parece até que meu braço está bonitinho, né? Problema. Minha escápula alta é totalmente solta. Não tem nenhuma musculatura aqui contraindo. Diferente de quando eu faço isso. Percebe? Deixa eu ir um pouquinho mais perto. Ver minhas escápulas. Aqui dá? Ó, com o braço solto. Sim? Com as escápulas ativadas. Aqui eu consigo ativar as escápulas. Essa lateralzinha contraindo. Tá? Então, eu preciso fazer o chanê com a escápula ativada. Isso qualquer giro, né? Pirueta, foetes, qualquer giro. Tá? Mas eu preciso ativar essas escápulas. Então, na hora que eu me coloco para o chanê, que eu coloquei o meu braço em terceira posição, essa escápula aqui já está gritando de tão ativada. Na hora que eu fechar o outro braço para entrar na primeira posição, a outra escápula vai gritar mais ainda. E escápulas ativadas e aí se concentra no pé. Sim? Terceiro erro. Não vou nem falar da cabeça hoje, vou deixar para o vídeo que eu já indiquei. Terceiro erro, as pessoas começam a chanê e aí vai fazendo assim, observa o braço. Acontece com você? Por que que acontece isso? Primeiro, eu estou numa dinâmica que se eu não segurar meu braço fechado, a própria dinâmica do movimento vai fazer com que ele abra, principalmente esse braço de cá, o esquerdo. O que que eu tenho que fazer? Vou pertinho de novo. Aqui, tá bom? Eu vou grudar as minhas falanges, esses pedacinhos aqui, ó, finazinhos do dedo médio, tá? Eu grudo uma na outra assim, ó. Sim? Aí eu faço isso. Ninguém vai ver que eu estou grudada. Sim? Quanto mais longe eu fico, ninguém percebe. E aí eu vou pressionar uma falange na outra e não vou mais fazer isso. Em qual momento eu vou grudar? Na hora que eu fecho o braço. Grudei. E aí ativa a escápula, marca a cabeça e aí a tarefa vai ser só se concentrar naquele pé. Sim? Aquele último pé que chega pra você não sair do alinhamento. Combinado? Olha lá, hein? O que que você pode fazer pra melhorar ainda mais seu chanê? Colocar um celular gravando, bem assim, no pé mesmo da sala, do lugar que você for treinar, no final da linha. Sim, você vai imaginar uma linha, coloca o celular gravando no final da linha. E aí você vai filmando só os pés. E aí você vai ver exatamente onde é que o seu pé está puxando. E aí você começa a conseguir se corrigir. Combinado? Espero que você tenha gostado da dica de hoje. Dá um curtir. No nosso canal aí tem várias dicas sobre vários passos, várias coisas, tudo relacionado a balé adulto. E a gente tá também no Facebook, Instagram, Spotify. Se ainda não se inscreveu no canal aqui do YouTube, por favor, tá? Tem dica todos os dias. E a gente se vê então agora na próxima dica. Até mais! Tchau! 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 Obrigado.